Olá, bem-vindos ao Episódio 17 do Empire of Sin. Eu sou o Necro, vejo os requisitos mínimos e, oi, pausa, estava preparado para atacar o Indigo Palm Casino e o Speakeasy do Northside Mob, eventualmente atacar aqui a essa é fácil, porque entrei novamente em guerra, Dion ou Banyan, porque ele decidiu dizer que o Indigo Palm tinha sido gamado por mim, mas como podem ver isto está aberto, por isso foi um erro, ele preferiu de vez. Este aqui é o Superfarad aqui para me atacar, eu se calhar voltava aqui para matar estes, que estes são boas, por isso vou tentar vir para aqui. Por que eu consigo ir para aqui? Eu estou aqui, não sei se consigo ir para que tempo, mas já agora, move to. Talvez consiga, eles já estão aqui preparados para me atacar, por isso eu vou para onde? Peraí, 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 peraí. Um destes qualquer está mais perto, são 4 e estes aqui são 3. Vai vou para aqui assim. Vai, continua. Vou chegar lá a tempo. Vai lá, vai lá, não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui. Aqui assim Ah caralho Foi onde? Fight Foda-se Um dois contra um Ah que jeito Foda-se Ok Vamos jogar Rápido Foda-se Um Jead Foda-se Foda Foda Finalmente! Pelo menos... Se está mais perto, se falhares esta merda não vale a pena tu sequer tadinha. Jesus! Não morreu! Maravilha! Este é o Alcapone? Não é o Alcapone não, né? Se calhar tu ias é para aqui. Que é para não ser estupidez. Não tens capacidade para isso não. Uma aqui e outra ali. Esta aqui vai já morrer. Ai Jesus! Qual é o outro? Este aqui e este. Se está mais perto, pode fazer mais merda. Conseguiu falhar todas, apesar de tricolarem-me espetacular. Está bem. Alguém mate, faz favor? Foda-se! Vamos esperar aqui. Entendido! Pá! Nice! Ganhamos! Pera... Qual é o próximo? Ok... Então esta aqui é a minha, já fui... Então siga para esta. Parei que eu era ao chegar na merda. Não 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 não... Não 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 não... Mas nem que é... Mas nem penses. Vamos já atacar este tipo da puta e acabamos já com esta merda. Nem vendes. Vou acabar já com isto sem menos nada. Sem ninguém. Siga. Siga. Não. Tem que ser mais rápido que este mesmo. Se é possível, mas está bem. Siga. Ah! Porquê cadu com a policia? Ah, a policia estava ali, não é possível. Fodir com isto. Basicamente agora é isto. Caralho, venha por cima. Venha por cima a policia. Será que eu posso passar daqui? Não, não vais. Ah, aqueles cabrões da merda. Já consigo. Caralho, venha por cima. Ah! Ah! A policia dispara-me, vai. Valeu, lind. Ah! Caralho, venha por cima. Caralho, venha por cima. Ok, vai texar. Ok, vai texar. F***. Ah! Jesus Christ. A gente tem que criar. Caralho, venha por cima. Jesus. Pensa-se. Primeiro uma sniper. Não era isto que eu queria, mas está bem. Não sei se tu consegues fazer isto, mas está bem. Isto aqui é o ganho da boa. Mas o problema é... Mas o problema é... O problema é... O resto é o tiro. Isto aqui é o ganho da boa. Quero abrir-me por que era o que esse. Ok. Persuasion. Ok. I didn't have to write once. Então eu vou já aqui ao casino. Porque... Está f***. Brave faction. Trade. Set in order. Invite to War. Ok. Isto é o único. Eu posso ir para o War? Não. Mas acho que já posso. É o único. I will join you in the war effort to get to. Ok. Então se calhar eu iríamos atacar esta. Espera aí. Marengas! F***. Ok. Estou. F***. 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 Pá, aquele gunshot é power. Está no chão. Bomba. E era um voice. Isto é meu? Ah, agora cash truth. Agora cash truth é um cabrão. Fuck you. Agora é ritmo. Agora vamos aqui. Agora vamos ficar com isto. Agora isto é meu cabrão. Bora. Agora vamos ficar gostando de todas as coisas. Jesus. Vai. Nice. Vai. No chão. Jesus. Foste. Agora ganha da jogada. Pedro foi. Não está indo bem não. Agora. Foste. Agora ganha da jogada. Pedro foi. Não está indo bem não. No chute. Get ready to shoot. Logo watch. Vai. Nada. Get ready to shoot. Agora um, dois, três e entrou. Não. Alfonso. Este é o teu amigo. Está feito. Isto é nosso. E não se desvare. Siga. Take over. Casino, Brothel, Casino. É nosso. Income de casino. É irreliável. E pode trazer. Outro. Que coisa vem desta merda. Vamos para o carro não ficar assim isto. Agora. Vamos para aqui. Agora vamos para aqui. E attack. Siga. Rápido. Rápido. Vai 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 vai. Vai. Attack. Eu não vou correr. Antes de alguém essa já. Está feito. E a guerra. Vai guerra. Siga. E a guerra. E a guerra. Espera ai. Mas quem é que tem aqui. Ah é isto. First aid kit. Foda-se. First aid kit. Vais. Bandage. Ok. Tu. First aid kit também. Vai. Sim. Alright. Forte. Ah. 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 No. Ah. 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 Agora amoste. Sabes disso não? Tchau. Ah. 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 Fica. Take over, fuck you bitch! Ai brilho, não vou pagar nada. Ok, Jesus! Bem, agora só falta estar aqui. Se eu consegui chegar lá, peraí. Táxi. Exato, agora vou tocar gesto. E termino o episódio. O último ataque. Isto, filho da puta. Agora estás feio. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tchau. Aces. Yeah! Gotcha. E aí, que? Ele vai. Certo. 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 Esta é a break shot. Consegues? Consegues senhora. Para o resto. Para o resto. Para o resto. Para o resto. Boom. Agora estamos atingindo. O Hammerfish. Take over. Speak easy. Siga. 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 Ah tá. Porquê? Porquê? Estava perto nosso e... Estava de perto do D.L.A.S. Como você está? O que você acha que está fazendo? Não acredito. Você fez uma outra espécie. Você acha que estou blindado? Ah fãs. Ok. Eu vou ter que vender aquela merda se não é lindo então. Double ou nada. Ok. Então o gajo. Está aqui dentro? Ah ok. Está na minha cena. Está bem. Quando tu viste estou ao contrário. Entra. Olha lá. Entra. Ok. Agora. Onde é que está o E.L. 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 Vá lá! Toca. Ok. Tão de ring nobel, alguém veio e pediu para você, mas o garoto irish me deixou esta nota. Seu amigo Yale tem sido... Naughty. Hã? Ele está colocando o nariz em plazes, em lugares onde ele deveria... Hã? Rapitaram o gancho. Foda-se. É... Jekyll and Hyde. Não, não fiz para uma... Só que seja speakeasy. Exato. Caralho. Hã? 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 Quantos ganhos estão? 1,2,3,4,5,6,7 Morreu Acerto Falhou, lento Foda-se Isso também, caralho, seria a exagir-me Olha que ela acerta todas Jesus Tem menos 2 Meliotec Nice, ai Jesus, que boas gachas Foda-se Eles não tinham chance Foda-se 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 Dos Thugs Pumba Take loot Takeover E... Foda-se, não posso Não tenho dinheiro Motherfucker Shit Ransack Ah, não tenho nada Paga nisso Mas, uma speakies É ao lado da speakies Deu? Ai lento, peraí, deixa eu salvar isto Se eu vender esta aqui Se eu vender esta aqui Já vende Ah, ok Então vende esta Para ficar bem com eles Eu não senti assim Tão maus comigo Ops Confronto a White Hand Travel 2 Agora lá para dentro O que é que estes gachas fazem? White Hand é aqui Unknown Casino Então, White Hand é isto Dead Posse Dead Posse Dead Posse Ah Investigate Dark Greenies Caral, isto é tanta gente Has increased... Your rating with Dark Greenies has increased Estamos aqui a saber como é Move to... Talvez Para ir dentro The Jekyll and Hide Tem como é que eu get inside Jekyll and Hide Add Dark Greenies Então veja como é que é o Stolen Syrup Nearly one stocked Eu já vou falar de onde, peraí Ah... This best serve called Meet me at the... Find him Já está Go to Jekyll and Hide And find him Get inside the Jekyll and Hide Let's see Let's see Let's see Como é que eu entro aqui Posso falar? No ataque não posso? Oh é Eu tenho que atacar Move to Ai Jesus Cristo White Hand guard Que tal Não é? Por favor Invite factions Que tal Não é? Não é? Vamos para a guerra Então vamos para a guerra Sim Sim, vá... Não tens 90% de chance ou só foi sexo. Eu acho que não... Tá bem, eu não te ganhei esta parte sem sequer mexer uma palha. Tá bem. Execute. Entendi. Nós estamos sentindo os carros aqui. Vamos lá! Ah, cê... Estes! Agora, Adonin! Ui! Ponyão! Estes! 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 Ah, move! Piu... Ali... Morreu. C falso. Eu acabei de lembrar uma C falso. Não fiz C falso. 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 Fico-me por este episódio. Fui algo que eu não estava a espera-me. Deixa-me só ver aqui. C falso. 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 Obrigado.